Eu não aguento mais Quando eu for no banheiro é pra lavar as mãos E quando você for sair O que? O que? O que? Você tem que passar ao fim de um passe ao fim de um passe ao fim de um Eu não aguento sair mais Se for sair tem que ir de uma Casa não dá pra final Eu queria um sorvete Só um sorvete Eu não aguento ficar em casa Tem que ir ali pra ter sim Eu tenho o que fazer Mas a sara é o irmão A sara é o jeito de aglomeração Blá, 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 blá Se coronar em mim Eu tinha veio só pra me irritar Esse que te aglomeração Se tiver muita pessoa espirra e tosse E se você evitar O que foi? O que foi? Vai ter que ficar em casa Presa sem fazer nada Eu não aguento esse coro Todo dia fica em casa Olho todo emburrada Querendo ir passear Olho o pessoal passando Todo, todo de máscara E tem gente que não usa Ai, 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 vai se dar mal Esse corona veio irritar De montão Não aguento mais Eu quero sair Eu vou sair desse lugar Eu não aguento mais Eu quero ser de ti Eu quero tudo Eu não aguento mais Sim, a todo dia ela é assim Fica, fica reclamando Eu gasto tudo porque eu quis Esse povo lá da Globo Manda, manda muitas coisas Mas não diz pro pessoal Pra se prevenir Balbal Eu não aguento ficar em casa Eu nem posso dar uma volta na praça Segunda, terça eu vou ir lá Vai que a polícia deixa por perto Pra dar um seguro Eu não aguento usar máscara não A chato que tem que evitar aglomeração Tem que ficar longe da prima Um metro, um metro Tem que ficar um metro de distância Metro de distância Use máscara